Joga fora então, se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder, me diz que é pra valer Me faz acreditar que foi em vão Das noites mal dormidas que passei Nas minhas orações te abençoei Nas vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais, me diz agora Vai jogar fora todo amor que eu te dei Nas vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Estamos começando agora o Sabadão Bonito E pra passar essa tarde aqui comigo Quero chamar ele, meu companheiro Signato Alves Chega pra cá, Signato! Alô, Jordana! Chega aí, meu companheiro, se aconchegue Como é que você tá? Fez boa viagem? Sente aí, vamos bater um papinho aqui junto com a gente? Alô, moçada! Que honra ter você aqui junto com a gente, Signato Ter você aqui no meu programa no Sabadão Bonito Signato, fez boa viagem? Como é que o senhor tá? Conte-me como é que foi de viagem? Conte-me como é que está, Signato? Bom, graças a Deus a viagem deu tudo certo, né? E eu que agradeço aqui É um prazer inenarrável estar aqui no seu programa, né? Daí só crescendo a cada dia E graças a Deus foi tudo certo a viagem Foi tudo bem, tudo tranquilo Foi bem recebido Nossa senhora, nem se fala recepção aqui diferenciada, viu? Ai, ai, o Sabadão Bonito tá aqui pra poder Entregar pra vocês uma experiência única A Smart Center que fica localizada ali Na 4ª Avenida Centro Lá você vai encontrar toda a linha de JBLs Incluindo as Boombox iPhones novos e semi-novos E também Android de vários modelos Então você já sabe Equipamento mobile e acessório É aqui que você encontra Signato, conta pra mim Da onde surge, Signato? Da onde vem? Como é que surgiu essa paixão pela música? Da onde que saiu essa voz desse tamanho Que, pelo amor de Deus? Bom, primeiro o pessoal vê assim Ah, Signato É um nome totalmente diferente, né? Esse nome vem de sobrenome por parte do meu pai, né? Então eu tive algumas formações de duplas anteriores Só que não era Signato Era meu nome mesmo Meu nome é Wesley Aí eu resolvi fazer outra dupla E me veio na cabeça Falei, rapaz, qual nome? Eu não vou usar o mesmo nome, né? Aí eu pensei no nome do meu pai O sobrenome dele, que é Signato Inclusive eu já fiz isso pra Pra fazer, deixar em homenagem, né? Tudo mais Conta pra mim quanto tempo você tem de carreira Como é que você já vem nessa caminhada E daí pra cá Desde o começo Desde de quando você começou Como é que foi essa trajetória até aqui? Rapaz De carreira, assim Já tenho uns oito anos já Que eu iniciei minha carreira Comecei cantando E tocando, né? Mas a paixão pela música Desde quando eu Tocava violão Cantar em casa Veio desde criança E eu fui criado por pessoas assim Que não eram cantores E acabou que eu saia Ficava cantando toda hora Cantando, cantando E sabia letra de música Tinha uma facilidade muito grande De decorar letra de música Sempre teve muita Sempre teve muita afinidade Com essa parte musical Exatamente Aí Acabou que Caí nesse mundo aí Comecei tocando Já tem oito anos aí Por aí Isso, comecei tocando devagarzinho Inclusive eu morava na fazenda E mudei pra cidade Por conta disso Mudei ali Em torno do ano de 2014 Pra 2015 Mais ou menos Mudei pra Jatai E de lá pra cá Eu comecei a cantar Em alguns lugares Barzinho, evento E vem E vem colecionando Bons momentos Na música Daí pra lá Graças a Deus Bom demais Signato Eu vi murmuros Por aí Que Signato Óbvio Não é só cantor É verdade Mas o que mais O que mais Esse belo homem Bem apessoado Faz Conta pra gente Rapaz É até uma Carreiria imensa Que eu só não Tem gente que me manda mensagem E tal E eu não tenho tempo Pra responder Eu falo Moço, eu tô na correria É Eu sou médico veterinário Formado Então É uma correria muito grande Da minha graduação Pra mim conseguir conciliar Então na minha graduação inteira Eu Eu trabalhava Conciliando os dois Música Isso Eu tinha os dois serviços Que era música E tinha outro serviço E faculdade Então É uma correria muito louca Você conseguiu Quando conciliar A sua caminhada Durante esses quatro anos De 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 faculdade Tranquilamente Ou Vez ou outra Ali dava um Escalavado Dava um Um deslizezinho Ali Pegava um PF Ali faltando Pra poder fazer show Ou foi sempre Conseguiu conciliar Com tranquilidade Não Eu sempre consegui Eu acho assim A organização É a base de tudo Se você tem Organizar tudo certinho Fazer as coisas certas Você consegue É lógico A gente passa por uns momentos Que a gente surta Você quer Às vezes quer até desistir Mas a gente tem muita fé E o segredo é não desistir nunca A gente ser persistente Acho que Quem é temente a Deus Não teme a nada Né cara Isso mesmo Então Signato Sem mais delongas Eu queria agora Fazer o nosso momentinho Aqui Da galerinha Que manda cervejinha Pra gente Dubai Tabacaria Empório do Tereré E distribuidora Dubai Distribuidora Tabacaria Empório do Tereré Tudo que você precisa Em bebidas Tereré E tabagismo Com a melhor qualidade E o menor preço Dubai Sua distribuidora De bebidas Tereré E tabacaria Aí ó A nossa Aí sim Meu companheiro E agora Eu vou mostrar Pra vocês Por que Que eu sou Apaixonado Pela voz Em um quarto De hotel Loucamente Apaixonado Eu estou Desesperado Feito uma estrela Sem o céu Pra que que eu arrumei Essas brincadeiras? Eu não sei pra que que eu faço isso Sei que já é madrugada E o meu sono Que não vem Será que me convém Sair assim cortando estradas Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba E também nada Se ontem eu por lá passei Saudades me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerou Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Naquela cidade Eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E os sonos de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Já tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me demora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Eu queria Agora que você cantasse Fazesse uma sequência Duas, três músicas Que você gosta muito de cantar E queria também te entregar uns mimos Que foram mandados pra gente Pra você poder sair daqui Com uma lembrança Do Sabador Bonito Com uma lembrança boa da gente O que é isso? A Ótica Luz Mandou pra você Esse kitzinho aqui Muito obrigado Fazer a higienização do seu óculos E o Sabador São esses dois aqui? E o Sabador tá te entregando essa caixinha Pra você sempre se lembrar da gente Pra poder ter um pedacinho da gente Lá com você em Jatay Muito obrigado Ótica Luz Ótica Luz Signato O palco é seu A voz é sua Me dê O prazer de escutar o doce som da sua voz Enquanto eu tomo o restante da minha portela E a gente encerra Mais um Sabador Bonito Obrigado a todos os telespectadores Obrigado a todo mundo que tá aqui até agora E é isso gente Obrigado a presença de todo mundo Obrigado a toda a equipe Top Mineiros Obrigado a todo mundo que compareceu Todos os patrocinadores, amigos, família que tão aqui A equipe que tá no bar A equipe que tá lá no churrasco aqui Ao meu produtor e diretor Que não tá prestando atenção no que eu tô falando Eu tô começando a ficar bravo com ele Então gente Muito obrigado Signato agora Vai cantar mais umas três pra gente Daqui a pouquinho Eu vou tá indo lá pro camarim Vou fazer foto com a galera que tá aqui ainda Vamos colher um materialzinho ainda legal da galera que tá por aqui E é isso galera Muito obrigado a todos Vamos cantar mais um pouquinho pra vocês Signato Manda moda no peito desse povo Vamos lá pessoal Muito obrigado mais uma vez Muito obrigado Jordana Os músicos aqui Muito obrigado a cada detalhe Vamos encerrando assim Vamos lá Pode até tentar fazer uma segunda voz pro senhor Vamos lá Ah como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Ai a noite e o dia vem Tento fingir mas não dá pra esconder Ai eu sonhei as noites vagas com teu amor Provei seu beijo Provei seu beijo Provei seu beijo Provei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como sou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo eu não esqueço de te amar